Você lançou um míssil nuclear? É, vamos detonar o estádio dos Yankees. Toma essa, Dieter! Qual é o problema de vocês? Bom, o Mary tava triste. E? Também ficamos tristes? Ai, meu Deus, eu fiquei longe um dia. Simon, você é parte disso? Você tinha que ver o clima de melancolia. Aí percebemos que precisamos do Mary, mais do que ele da gente. É, eu tive uma situação bem parecida com o Todd. Mas eu consegui não lançar uma bomba atômica. Ah, cala a boca, lá vamos nós. Finalmente contamos todo o mundo. Todos os acionistas sêniores do Goldman Sachs sobreviveram. Foi perto da nossa parte colaborar com os alienígenas. No tobo a Buck Dent e também o Clemens e o Boggs no finalzinho da carreira de vocês.